Olá pessoal, aqui é Rishi Leno da 5W English Everyday e hoje a gente queria falar com você sobre a importância da exposição diária do aluno com o idioma. Tudo bem pessoal? Então, esse é um assunto muito importante e é onde muitos brasileiros acabam falhando por não saber como fazer isso. E a gente sabe que existem duas formas que são, na verdade, um pouco mais custosas e exigem um pouco mais o aluno que quer se expor o idioma de uma forma mais agressiva, digamos assim. A primeira delas, Rishi, seria o quê? Seria você escolher, vou morar fora, vou procurar um trabalho e aí eu vou aprender inglês. É, e na verdade não é bem assim na prática, né? Essa semana a gente ficou sabendo, por exemplo, de uma pessoa que morou fora por mais de 20 anos e ainda não fala nada em inglês. Ela prefere pegar empregos em outros lugares onde não se fala inglês, mesmo estando num país de fala inglesa, porque depois de 20 anos ela não aprendeu. E isso eu acredito, Rishi, que isso acontece porque a pessoa não tem um sistema didático, ela não está estudando. Só se expor o idioma não é suficiente. Isso precisa ser feito de uma forma estratégica, né? É, a gente até comentou isso no nosso último vídeo, que falava sobre a importância de fazer um paralelo entre o idioma, entre o inglês, de você estar convivendo diariamente, mas também fazer um paralelo com o português para você criar aquele link, né? Não só ouvir um monte de palavras novas sem nenhuma relação com algo que você conhece, né? É, é preciso ter uma estratégia didática, eu gosto de usar esse termo, para que a exposição ao idioma surta realmente um efeito forte, um efeito que vai fazer diferença para você. E aí, o que aconteceu no caso dessa teacher que estava nos contando, é que essa aluna agora, depois de 20 anos, mais de 20 anos morando fora, ela está aprendendo inglês de forma organizada, né? Criando esse vínculo com o português. E aí, esses dias, ela fez uma atividade na aula, onde ela leu um texto e ela entendeu tudo. E ela chegou a se emocionar com a possibilidade de, nossa, finalmente eu estou entendendo, né? Exatamente, é. E agora sim, toda essa exposição que ela tem diariamente vai fazer muito mais sentido para ela, e ela está muito mais aberta para absorver e captar o vocabulário que ela está aprendendo ali, né? Outra forma também seria o quê? Seria as pessoas que vão especificamente para fazer um intercâmbio, né? É um pouco melhor, eu diria, não um pouco, talvez, muito melhor do que você simplesmente, ah, vou me jogar nesse país, vou viver aí, né? Por quê? Porque você está estudando. Sim, sim. Então, todo dia você está estudando, e quando você sai para o seu convívio, né? Os intercâmbios, geralmente, liberam os alunos para conviver no país. Atividades. Daí, pelo menos, você sabe o que você está estudando, e quando você capta aquilo com os nativos falando e tal, daí você aprende bem. Mas tem um perigo nisso aí. É, o perigo é, às vezes, a saudade do Brasil faz com que muita gente procure outros brasileiros, né? Para gastar tempo, e isso aí é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque a gente já sabe de casos, né? Muitas pessoas que foram para o intercâmbio e não evoluíram praticamente nada, porque passaram o tempo todo com os amigos brasileiros fazendo festa, né? É. Curtindo o país em português. Em português, é. Daí não dá certo. É, é verdade. E tem uma outra questão, assim, às vezes, nesse intercâmbio, você até dá aquele salto, né? Você volta fluente falando e tal, mas aí, se você não mantém esse contato diário com o inglês, esse salto acaba regredindo para um passo, talvez, né? Então, daí é que entra essa outra questão, né? Como fazer para ter contato diário com o idioma, para imergir no idioma, sem sair do país, né? Como é que você mantém isso dentro do país? Então, dentro desse assunto de como que você vai fazer imersão de inglês aqui no Brasil mesmo, a gente tem um recado agora para os teachers que nos acompanham, né? Como é que você vai fazer para que o seu aluno faça imersão aqui dentro do Brasil? Tem a forma mais comum também dentro do Brasil, que seria... Fazer imersão, participar de um final de semana, uma semana tem muitas empresas que trabalham com imersões e são válidas, né? São. E é uma coisa que você mesmo, como um teacher, pode fazer com seus alunos, né? Não agora, nessa época de pandemia, é claro, né? Mas é algo que você pode fazer quando for possível, sei lá, duas vezes ao ano ou mais, chama seus alunos e faz um evento, faz um intercâmbio, né? Até a gente, como a 5W, a gente tem essa ideia de fazer esse evento nacional, fazer os alunos do Brasil todo para um lugar estratégico para a gente ter essa experiência, né? De intercâmbio dentro do Brasil. É claro, esse tipo de evento, ele vai ser esporádico, não é uma coisa diária. E a gente quer pensar aqui, como é que você pode fazer isso diariamente? Qual seria uma estratégia para trazer o seu aluno diariamente para o contato com o inglês? É, uma forma que a gente pensa é a questão de livros, né? Existem os graded books que você pode indicar para os seus alunos. Alguns, tem muitas editoras que lançaram, né? Coleções disso, e aí o aluno pode praticar dentro do nível de inglês que ele tem e normalmente se acompanha um CD de áudio, né? Ou alguma forma de você acessar o áudio para o aluno também ter esse contato diário com o português. É claro que você, como teacher, não pode deixar o aluno decidir exatamente como que ele vai fazer isso aí, né? Você tem que bolar uma estratégia, bolar um programa, trabalhar com o seu aluno em cima daquele livro e fazer o seu aluno ter contato com aquele áudio pelo menos três vezes ao dia durante um bom tempo para ele começar a automatizar a compreensão daquilo, né? Então, e daí em relação a isso a gente tem até uma coisa bem interessante para os teachers gratuitamente, né, Rich? É verdade, dentro do nosso aplicativo nós temos uma área lá que tem graded books com áudio e aí você pode entrar ali gratuitamente e acessar os livros e criar um programa para os seus alunos acompanharem. É, em cima daquilo ali, né? Essa estratégia de usar os graded books é uma ideia muito legal, mas a gente tem uma coisa melhor ainda. O que seria isso, né? É, isso seria o que a gente utiliza exclusivamente com os alunos 5W, né? A gente tem dentro do nosso material didático sessões específicas de imersões, são os imersões, né? E o que tem de especial nisso aí? O que tem de especial é que dentro dessas imersões a gente criou um texto e criou um contexto que é lido e interpretado por americanos, só que dentro desse texto o aluno está vendo em uso todas as palavras que ele estudou na lição passada. E a gente sempre sugere para os nossos alunos que eles não precisam, tipo, gastar duas, três horas diariamente ali focados dentro desse texto. Basta pequenos contatos, tipo, se eles ouvirem três a quatro vezes por dia durante uma semana inteira, pelo fato deles estarem resgatando o vocabulário que eles aprenderam com o teacher na lição, Então, aquilo ali vai ter um efeito muito poderoso em termos de fixação de vocabulário, em termos de exposição diária ao idioma, né? E quando a gente junta isso, a outra estratégia que a gente utiliza, que são os flashcards, então, se o aluno segue a nossa receita da fluência que a gente fala para eles, né? Qual é a receita da fluência? É flashcards quatro vezes ao dia, então, nesses flashcards, eles estão recapitulando cinco palavras que eles estudaram na lição anterior, e daí hoje é cinco palavras, amanhã são mais cinco palavras, cada dia são cinco palavras, por isso que a gente se chama English Every Day, né? E junto com os flashcards, o aluno pode, então, fazer as imersões também, de três a quatro vezes ao dia, e as imersões é uma por semana, então, durante aquela semana ele vai estar resgatando, absorvendo a pronúncia no inglês falado, numa velocidade natural que a gente coloca nos áudios, né? E essa estratégia tem dado muito certo, né, Júlia? Sim, e esse é um dos motivos que tantos teachers têm se associado à 5WU, para terem acesso e darem esses recursos para os alunos deles praticarem de uma forma diária, né? É, exatamente, são muitas ferramentas que ficam disponibilizadas para os teachers licenciados, né? E se você quiser conhecer como é que funciona esse licenciamento, quiser conhecer o material mais a fundo, é só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de explicar para você, né? E daí, se você quiser ter acesso a esses recursos gratuitos que nós mencionamos, do Graded Readers, do Graded Books, você pode acessar o nosso aplicativo, coloca lá no seu browser 5WEnglish.app, E aí você tem esse recurso também para dar uma olhada e talvez usar com seus alunos. É, exatamente, ali a gente tem Graded Books de vários níveis, né? Começando do mais básico até o mais avançado. Então é isso aí, pessoal, essa é a nossa dica de hoje, a gente espera vocês na próxima semana. Tchau, tchau! Bye!